Fala pessoal, beleza? Meu nome é Jean e eu vou estar trazendo uma série de vídeos do game League of Angels 2 existe duas formas de estar jogando ele vocês podem estar jogando ele através do launcher pelo seu computador, que é como eu jogo ou pelo facebook eu prefiro jogar pelo launcher eu vou estar deixando na descrição do vídeo também o link do site onde vocês vão estar conseguindo baixar o launcher então quando vocês forem jogar pelo launcher vocês vão entrar nessa tela aqui eu já estou logado mas vocês vão colocar o seu e-mail e sua senha e vocês vão logar aí vocês vão escolher o servidor que vocês querem jogar vocês podem ver que eu já tenho uma conta aqui no servidor 859 o nome do meu personagem é quem aí quiser estar jogando com a gente no servidor 859 nós temos uma guilda de brasileiros nesse servidor a guilda lá o nome dela é brasileiros quem quiser jogar aí é só pedir para aplicar lá na guilda que nós estaremos adicionando vocês lá para estar jogando com a gente beleza? bom eu vou estar criando uma conta aqui no servidor novo aqui o 890 é o Sist aqui tá? as duas contas são nesse servidor aqui para estar mostrando para vocês como funciona o game e tudo que eu já aprendi até agora e o level 46 beleza? então vamos lá então vamos criar aqui uma conta esperar ele carregar aham bom primeiramente quando vocês começar a jogar já vai começar aí uma batalha tá? aí aqui tem um uma historinha se vocês estarem clicando com o botão direito do mouse com o botão esquerdo vocês vão estar passando a história ou vocês podem dar um um skip aqui que já é para ir direto para a batalha tá? eu já vou direto para a batalha não gosto de ficar muito lendo historinha não aí aqui tá tá aí o o gigante aí aí aqui pede para você clicar na menininha quando encher essa barrinha de baixo que é para você dar o ultimate dela tá? olha lá deu um ultimate esse aqui é um fogo esquisito aí tem o ultimate da outra também olha lá pronto matou já o gigante ganhou 3 estrelas 500 de moedas 60 de experiência e aqui um como é que fala? um scroll de experiência tá no servidor que eu já estou eu tenho eu criei um um menininho então aqui vai ser uma menina o nome que eu vou colocar vai ser MC 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 que são as siglas do nome inteiro da minha filha beleza? então vamos lá tá aqui tem como mudar para português mas ainda eu preciso acho que fazer o que ela está pedindo aqui então vamos fazer isso aqui que aqui é para escolher vou fazer o sorteio de um herói vou fazer o sorteio de um herói então vamos lá de cara veio um herói épico normalmente eu acho que vai vir para todo mundo um herói épico aqui também vai vir com certeza que é para você estar montando a sua equipe beleza vamos sair aqui bom aí aqui o squad você vai montar a sua equipe né aqueles heróis que você ganhou você coloca eles aqui beleza vamos fechar aqui aqui vai ser a pera deixa eu ver uma coisa aqui vai ser a primeira partida não tem como é primeiro tem que fazer ela então vamos fazer isso aqui para depois já mudar esse game para português bom deixa eu passar a historinha aqui vai começar a batalha beleza você vai ganhando uns itemzinhos aqui que depois eu vou falar um cheio para que serve são duas waves então vamos para a próxima aqui aqui pareceu que você pode dar o ultimate dela aqui também aqui também o ultimate dela é em área isso é muito bom beleza continuar aqui ó o bom desse jogo é que você ganha muito diamante isso é muito bom e como né tem bastante coisas que vende com diamante você não tem aquele negócio de ficar recarregando entendeu eu acho que também a recarga aqui também se eu não me engano eu acho que é um outro diamante não sei mas é muito bom esse jogo porque você ganha muito diamante os itens que vende de diamante praticamente você consegue comprar quase tudo o que tem por isso que esse jogo é muito bom bom aquele item que eu peguei é isso aqui ó quando você completar aqui tem aqui ó você precisa pegar todos esses itens aí você vai conseguir evoluir o seu personagem para mais um então esses itens você pega aqui nas quests que tem para você fazer tá vamos lá o que que nós vamos fazer aqui eu já tenho todos os itens para poder evoluir para mais um então eu vou clicar aqui vou clicar para o par e olha lá aumentou os atributos do meu personagem habilitou uma nova skill e agora está mais um beleza agora eu vou conseguir então é assim quando você vai passando você vai conseguindo as estrelas aqui que no caso você conseguir 3 estrelas aí você vai abrindo aqui ó que nem aqui ó o baú de 6 estrelas depois tem um baú de 12 e um baú de 18 então o baú de 6 estrelas você ganha diamante, dinheiro e escropa de experiência no baú de 12 estrelas você ganha 25 diamantes ganha gold esse aqui é um token para você estar pegando heróis tá mas geralmente os heróis aqui só vem herói ruim não vem herói bom não e num 18 também ó 30 diamantes é um jogo que dá muito diamante vai estar traduzindo o game você vem aqui na bandeirinha coloca aqui ó Portugal vamos para ele dar aquela relogada então ó voltando aqui no jogo ele já está traduzido tá vendo agora tá tudo traduzido aí tem aqui ó a lista pra você fazer o check-in diário tá então no caso hoje tá dando 100 mil de gold então só você clicar em cima ali beleza já foi pronto aqui tem tem os eventos aqui tem tem o favorito que no caso é colocar o game nos favoritos você vai ganhar 100 de diamante e 2 mil de ouro tá então depois o que deve fazer tem aqui ó o evento é carnaval de 7 dias então durante 7 dias você vai estar podendo pegar vários prêmios aqui então aqui no caso ele está dando 100 de diamante e 120 de vigor beleza aqui aqui está dando 50 de diamante e 60 de vigor então vamos pegar também aí tem aqui os eventos tem aqui combo de acesso acessando o primeiro dia você pega 30 de vigor aqui tem mais algum? não só bom então é aqui quando você vai deixa eu entrar aqui se vocês forem passando o as as quests que tem aqui aí vocês tem que né tem a fotinha aqui de uma menininha né de um personagem aí cada vez que você vai matando ela você vai habilitando aqui você está ganhando prêmios então que nem aqui ó eu matei a elaine então eu clico aqui ela me deu 10 pergaminhos de experiência matei a brenda me deu ouro e pergaminhos de experiência agora quando eu matar a glácia ela vai dar também pra mim então vamos aqui fazer o quest aqui e aí cada vez que vocês vão fazendo essas quests ela gasta 6 de vigor tá eu vou estar pausando aqui e quando eu terminar de fazer de fazer esse primeiro capítulo aqui eu volto pra estar mostrando pra vocês aí e que mais de novo que habilitou beleza bom pessoal terminei aqui o primeiro capítulo e agora eu vou estar mostrando pra vocês aí o que que apareceu de novo quando você termina o primeiro capítulo vai abrir aqui os símbolos os emblemas quando você matar a última a última mocinha lá do primeiro capítulo você vai ganhar um emblema aí você vai vir aqui ó ele tá pedindo pra clicar aí você vai vir aqui e vai ativar o emblema cavaleiro beleza pronto ativou por enquanto não tá dando muita força mas tá bom né bom aqui abriu já o segundo capítulo capítulo 2 floresta e nevoada mas eu vou voltar aqui pro capítulo 1 como vocês podem ver eu fiz aqui e eu não consegui 3 estrelas em todos os capítulos porque eu só fui fazendo só não fui gastando o dinheiro que eu tenho em nada pra poder estar mostrando pra vocês o que que eu posso estar fazendo aqui pra estar aumentando o poder da equipe ele tá conseguindo aqui fazer 3 estrelas no restante aqui das quests então aqui tem um baú de 12 estrelas pra eu pegar aí tá aqui os prêmios que eu peguei ele passou muito rápido né então vamos ver aqui ó isso aqui foi os prêmios que eu peguei ó tá então eu já tô com 515 de gold de diamantes ó sem gastar nada então sim vou mostrar novamente é esse game aqui você consegue bastante força sem precisar tá gastando dinheiro tá só você tá gastando dinheiro e você consegue bastante coisa tem aqui se você curtiu o facebook você vai tá ganhando 20 de vigor e 50 mil de ouro aqui foi o que eu falei né as menininhas que você vai matando lá você vai ganhando itens ó vou pegar aqui peguei ele aqui normalmente ele vai dar ouro e os pergaminhos pra você passar de level tá? então beleza finalizado vai tá aumentando a força o que que a gente pode tá fazendo você pode tá vindo aqui em herói você pode tá passando o level deles pode ser que o meu herói tá no nível 10 e o restante do meu herói tá no nível 5, 4 e nível 1 então eu vou subir aqui 10 níveis já de uma vez ó aqui marca subir subir de nível vezes 10 aqui ela tá no nível 10 não precisa mais aqui também já vamos no nível 10 e vamos ver e aqui também nível 10 beleza todos agora estão no nível 10 agora vamos aumentar aqui aqui eu posso aumentar então vamos lá aumentar pra mais um e aumentar e abrir uma habilidade nova e o mesmo esquema com a Micaela aumentar beleza vocês podem ver ó eu tô com 25.662 eu vou agora para 43.018 eu vou fazer aqui a 3 estrelas vamos fazer aqui vamos ver se a gente consegue finalizar essa aqui com 3 estrelas beleza beleza teoricamente nosso grupo tá bem mais forte conseguimos com 3 estrelas então é isso pra você tá conseguindo de início né deixar o seu personagem um pouco mais forte é evoluindo ele e fazendo aquela evolução lá passando ele de level e evoluindo ele pra conseguir os atributos evoluir os atributos dele aqui invocar herói você tem 3 vezes no dia pra poder fazer de graça só que é aqui o normal tá só ver eu tenho 5 só que eu tenho aqui ó grátis 2 de 3 então eu fiz aqui peguei um heróizinho e agora eu tenho que esperar mais 9 minutos pra estar conseguindo aqui você pode estar gastando 2.480 de diamantes pra estar invocando invocações 10 invocações para obter 12 heróis heróis lendários são garantidos eu fiz isso na minha outra conta uma vez só veio alguns heróis que eu tava precisando mas eu acho que não tem a necessidade de você estar gastando os diamantes com isso você pode estar gastando diamantes aqui na loja ó e tá comprando aqui você pode estar comprando o pacote de asa e de terno que tá saindo por 1699 diamantes ou você pode juntar e tá comprando o traje do demônio e a asa do demônio que elas são bem mais caro cada um custa 2.888 bom eu vou fazer o seguinte eu vou finalizar o vídeo por aqui e eu vou estar upando esse personagem aqui aí quando eu chegar quando eu abrir aqui a delete que eu acho que é onde vai liberar os equipamentos aí eu gravo um outro vídeo mostrando como é que funciona os equipamentos pra estar evoluindo os equipamentos beleza? espero que vocês tenham gostado aí do vídeo qualquer dúvida aí é só deixar os comentários aí no vídeo que eu estarei respondendo falou, valeu pessoal tchau tchau tchau